O estádio de Pituassu foi o local escolhido para o lançamento do projeto Jogos da Cidadania. Crianças de 10 a 17 anos que são beneficiadas com o Bolsa Família vão receber aulas de futebol de campo, de salão, voleibol e basquete, além de cursos profissionalizantes nas áreas de tecnologia da informação. Eu vou fazer futebol. O sonho é ser bailarina. A Bahia é o primeiro estado fora do Rio Grande do Sul a receber ações do Instituto Ronaldinho Gaúcho. O projeto será desenvolvido através de uma parceria onde o estado participa investindo 3,8 milhões de reais e o instituto é responsável pela seleção dos alunos e pelos cursos. Então a gente tenta abrir oportunidade e a gente espera que vocês entendam que dá para ser. Então eu olho assim nos olhos de vocês e vejo que vocês podem ser alguém, que vocês podem chegar. Então vim lá do sul para tentar mostrar, tentar dizer ou conhecer todo mundo e dizer vale a pena, o esporte pode ir, as coisas podem acontecer. Durante o lançamento, que contou com a presença de craques do futebol baiano, Ronaldinho Gaúcho autografou e doou uma camisa oficial da Seleção Brasileira às Voluntárias Sociais e conheceu as instalações do estádio de Pituassu. Mais do que policiais na rua, nós estamos precisando de valores, de solidariedade, de carinho com a nossa juventude, com as nossas crianças, porque para mim segurança é muito mais do que policial na rua. Segurança é deixar as pessoas sonhar, trabalhar para concretizar esses sonhos. Estamos trazendo também o Instituto Ayrton Senna para atuar em vários municípios na área de educação, porque aí para mim vale a metodologia que vocês estão criando, mas vale muito esse brilho no óleo dos guris. Quer dizer, ver um Ronaldinho, ver um Daniel, ver gente nossa que brilhou, é que eu acho que pode fazer a nossa garotada dizer, tem caminhos bons para a gente trilhar. Aplausos